Não está estranho, mas que hoje em dia você gosta de dar uma rota de automatização. Se você começa a mandar e-mail, paga online, mas também põe motor para quem está comendo. Sende arco. Na maioria das ações com a nossa vida diária, um computador está envolvido. E isso também está no caso da web. Nos departamentos de ICT não está sem tacheto. ICT, o que você quer? Eu não tenho ideia, sério. ICT? Não. E algo extraterrestre? ICT? Eu estou falando de... telecomunicatório. Sim. O botão é automatização de um nível de tour na web, de oficina e para automatização técnico. Nós, ICT, temos que sostener tour. Uma boa tecnologia de informação e comunicação está com o processo técnico e de oficina na sublime. Mas também a produção pode vir mais fácil e eficiente. A automatização não acaba nunca. Eu acho que você tem uma tecnologia nova e tem outra inovação em diante da porta. Você requerir, naturalmente, expertise de nossa ICT. O aspecto de segurança está muito importante. Especialmente, se eu vou falar com nosso sistema de controle de processo para integrar com a corporate network de web. Agora, nós vamos segurar nos mesmos constantemente proteger contra vírus, contra malware e proteger contra hacking. Agora, o departamento de ICT e processos de controle da traje junto e invertir para assegurar a produção de água e corrente 24 horas por dia. E aí